Primeira pergunta, você concorda com o Agnaldo quando ele disse que o aterramento do painel tem que ser diferente do som? Vamos lá, vamos ser curto e grosso. Existe uma norma, 5410, e diz que tudo tem que estar. E quem decidiu isso não foi um engenheiro, é um grupo de engenheiros que não é qualquer um que está ali e que decidiu, entendeu, porque entende que é. É isso daí. Então eu não tenho o que discutir. Não é me opor a alguém. Eu concordo com a norma. Como se concorda? É a norma. É a norma. E assim, se existe alguma falha e que pode trazer um problema, no caso, um ruído ao sistema, é porque existe em algum lugar dessa teia de aranha uma perna solta que não foi feita direito. Então, essa aranha tem menos uma perna. Fabrício perguntou assim, qual é a diferença entre o técnico e o operador de áudio? Sei que o mesário não existe, mas o mesário é que trabalha dentro das salas de aula nas eleições. Gostei. Essa classificação é pelo sindicato, né? Então, assim, operador de áudio, o técnico em áudio é mais completo. Eu tive três rabiscos na minha carteira de trabalho, tá? Gravador em fitas magnéticas, que não é nada bonito, porque eu trabalhei em estúdio e com fitas magnéticas. Aí você realmente começou o mais antigo do Brasil, né? É, operador de áudio na minha época não existia, era operador de espetáculos musicais. E aí depois eu fui promovido a técnico em áudio pela minha formação em eletrônica, por operar, fazer manutenção e montagem. Então, assim, faz tudo, né? É porque hoje existem especializações, coisa que não acontecia antigamente. Então, no estúdio, o que o cara fazia? Ele gravava, mixava, microfonava. Hoje não, hoje você tem um cara para mixar, você tem um técnico para masterizar, você tem um técnico para poder microfonar. Então, você tem várias coisas. E aí quem vai determinando isso é o sindicato. Se eu não estou enganado, é isso, né? Então, aí acaba indo no teu DRT, né? Que vai designar lá no DRT, lá na carteirinha, o que você está, a tua classificação. Sua opinião aí, todo técnico operador deveria ter um DRT? Deveria, porque eu acho que a coisa para poder funcionar, eu acho que para a casa ficar arrumada, todo mundo tem que estar em dia, né? Quais as principais inovações tecnológicas recentes na área de acústica? Como é que elas estão impactando a maneira como projetamos e otimizamos os espaços sonoros? Como é que é, assim, uma inovação tecnológica na acústica? São materiais diferentes? São softwares diferentes? É a combinação dos dois? O que muda? Vamos lá. Em se tratando de material, hoje temos a lã de pet, né? O pet como um grande aliado, né? Para mim, é um grande avanço em não ter mais contato com a lã de vidro ou a lã de rocha, que é de louco, né? Quem já pegou sabe. Coceira, nariz. Aí, quando eu fui apresentar da lã de pet, eu falei, olha, não, é hipoalergênico. Eu falei, é mesmo? Se a minha rinite atacar, o cara vai ser um problema. Ganhou de volta, hein? Aí eu falei, aí peguei, botei no nariz mesmo, botei no nariz. Eu falei, é, é hipoalergênico mesmo. Não rolou. Aí depois eu falei, não, não pega fogo, aquela coisa toda. Eu sempre fui muito contra a espuma. Não adianta. Antes da boate que ia, ia falar, vamos botar a espuma. Não, 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 não. Espuma, para mim, não funciona, tá? Então, assim, para mim, a maior inovação tecnológica hoje, na área da acústica, né? É o advento do pet. Né? Para mim, é legal. Ainda é sustentável, né? Ainda é legal que é sustentável. É isso daí. Em relação, né, a questão de acústica, eu não vejo, eu não... Existem muitos softwares, existem muitas especulações, mas é tudo muito simples, né? É a mesma matemática, né? Partindo do mesmo princípio aonde você conhecendo os fenômenos físicos de reflexão, absorção, difração, difusão, você cria um ambiente equilibrado, né? E é isso daí, tá? Agora, eu acho que o advento, né, essa coisa do software, né, ajudou muito, né? Apesar de eu usar um software velho, né? Que o Easy é um software velho. Exatamente. Então, assim, mas eu aprendi com Solon, Garrido, né, e com Pedruzi, a ouvir mais do que ver. Perfeito. Uma coisa muito importante em acústica é você, claro. Rabisca, 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 legal, chegamos no lugar. Mas, como o Solon falava, soa musicalmente, tem música no seu ouvido? E foi difícil aprender isso, porque você rabisca no papel 4, 1, aí ele dizia 8. Falei, não, não pode. 8 é exagero. Tá bom, 8. Aí, 8 dava certo. E soava bem. Eu falei, então, tem essa coisa, né, tem a ver com, também com o feeling, né, com essa coisa... O Forjando falou, boa noite, recomenda estabilizador ou no-break nos periféricos, mesa, processador, etc. Olha só, eu tenho, não sou o cara mais indicado para elétrica, né? Eu tenho conhecimento básico de elétrica. Agora, para o quê? Para botar na mesa de som, processador? É, acho que é o problema. Agora, se for botar no-break, tem que botar o no-break, né? Como diz o Garrido, o Garrido diz, né, vou estar aqui falando dele, tem que botar um no-break. Porque o problema do no-break, né, de hoje, é que você, a entrada é, sei lá, é 127, a saída é 105. Aí, você tem um problema, né, de como, como o sinal sai do no-break. Aí, você acaba gerando interferência. O estabilizador, sei lá, eu não vou arranjar um problema. O estabilizador, para mim, muitos deles, para mim, é mentira, né? Mas, já foi. Até no-break é mentira também, né? Tem um instante mentira. No-break, tem só uma bateria ali, é uma pilha. Às vezes, eu prefiro não ter nada. Pergunta ao Pedretti, sobre o trabalho de adequação acústica em restaurantes também. Áudio e acústica vão muito além dos shows, igrejas, eventos. Tem esse mercado que a galera do áudio pro, talvez não se ligue que existe, né? Porque você tem uma sala de conferência, você pode ter um projeto acústico, você tem um ambiente, tem um monte de lugar que você pode ter projeto acústico, né? Esse restaurante aqui, ele me pediu para fazer um tratamento acústico porque, como é um restaurante, o cara chega, é para ter uma experiência gastronômica. Entendi. E aí tem uma sala especial onde o cara conta a história de cada prato japonês, de comida japonesa, cara. É topíssimo mesmo, o negócio é. E ele falou, cara, eu quero que ele chegue aqui, o meu cliente chegue e tenha uma experiência do início ao fim. Aí eu falei, ok, então, você quer o quê? Eu quero um tratamento acústico para que ele possa entrar e ter esse momento, sei lá, de entrar e perceber mais as coisas do que ruído, né? Porque às vezes você chega num lugar e você... É muito ruído, é muito barulho e o cara acaba perdendo a... Ele se distrai, né? Ele falou, não, não, eu quero um negócio para a experiência gastronômica, para poder a coisa acontecer de forma bem legal. Dentro desses nichos aqui tem tratamento acústico. Olha... Tem tratamento acústico aqui dentro do nicho, no teto, tá? E aí, como a gente tem o problema, né, da manutenção, uso land patch, em patch, tá? Foi calculado, né, procurei as densidades corretas, fiz os cálculos e a gente fez... Aí, até brinco, né, quase é um best traps, né? Deixa eu ver, tem uma outra foto aqui, aqui, dentro do restaurante, aqui, o conforto acústico no restaurante também é muito importante, né, um restaurante cheio e todo mundo falando ao mesmo tempo, cara, tem um restaurante que eu vou que é todo mundo falando, isso me dá uma certa agonia, uma aflição e tem restaurante que já tem o tratamento, então, você tem menos reflexões, você tem uma poluição sonora muito menor, né? Mas você sabe que existe uma lógica por trás disso, né? Qual é a lógica? É. que você tem mais